E você aí, ainda não conhece a Oxbet? A Oxbet é uma das maiores casas de apostas do mundo! Você ainda não começou a fazer uma grana? Tá todo mundo fazendo grana até a Copa do Mundo, gente! Amanhã tem Estados Unidos e Inglaterra, Holanda e Equador, Irã e País de Gales, Senegal e Catar. E usando o nosso link e o nosso cupom que tá no primeiro comentário fixado, você vai ganhar um bônus de 100%. Ou seja, fez cadastro e depositou 200 reais e ganhou bônus de corte do Gustavo. 200 reais, Renan. Ah, isso é. Aproveita e vai fazer uma grana extra com a Oxbet. Vamos Uruguai, caralho! É, piqueireiro! Uruguai, você vai torcer por Uruguai? Vou torcer por Uruguai, vou torcer por Uruguai. Nossa! Cara, não sei. Será que é que eu gosto do Uruguai também? Também gosto do Uruguai. A gente foi muito bem tratado no Uruguai. Mas se a Coreia ganhar também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ih! Olha a Coreia, velho! Caraca! Ele ia dar um drible da vaca invertido, mano. Tá o jogo meio devagar, hein? Ih! Ih, é só fazer! Nossa, velho! Faz! Caralho, Uruguai! Meu Deus, mano! Coreia, Uruguai! Coreia, Uruguai! Nossa, tudo pequenininho, né? Os caras da Coreia. Isso aí não mudou muito, né? Só o som. O som deve ser alto, mano. O som é mais alto, é. Ih! Caraca, mano! É só chapinha, mano! Nossa, John! Vai dar uma chapinha no canto, cara! Caralho! Coreia, Coreia, Coreia! Uruguai não coloca esse cara aqui, hein, mano? É. Tomando pressão da Coreia. Tô nozelo, mano. Tô nozelo. Mereci, hein, a raça. Ih! Ah! Mas você não olha aí? O cara não olha na hora de receber o passe, mano. O jogo tá ruim, né, Paçoca? Nossa. O jogo tá fraquinho, né? Olha lá. Tô falando na tra... Nossa, mano! Eu tô nem... E o gordinho, mano! Mano, nóis tá pra pagar a língua, mano. Caraca, velho. Porra, bola na trave. Eu estaria assim já. Vai, maluco! Vai, caralho! Vamos pro ataque, porra! Olha essa anta, mano! E o outro repetiu. Puta que pariu! Parece o Rony. Dando peixinho no chão, mano. Ah, calma! Que jogo terrível! Meu Deus! O jogo tá bom, caralho. Tá bom. Eu acho que tá terrível, mano. Eu achei chato. E... Tá jo... Nossa! Caralho, foi bem... O maluco ali foi bem na zaga. O São cruzou e... Pênalti! Empurrou em pênalti, hein? Empurrou! Foi pênalti, Juizéba. Empurrou. Pode ir... Seu vagabundo! Você tá em movimento? Qualquer empurrou. Mano é. Olha, não deu. Vagabundo! Cruzou. Vai! Mão! Foi mal isso, não foi? Acho que não foi. Ah, mas bola aérea, mano. Ô, mano. Vocês têm um metro e meio que é ficar chuveirando na área, mano. Nossa, mano. Jogo. Ih! Nossa! Ninguém, mano. Ninguém, mano. Nossa! Goleiro! Onde que o Suárez tá posicionado também, mano? Lá atrás. Não tá a ver, mano. Eu. Renan. Nossa, o Calavane tá na cara do madrugão. Já tá derrubado. Já, já tá derrubado. Nossa! Mas ele quis dar o passo, tá? Ih! Será que agora vai? Som. É você, caralho. Leva, ó. Toma! Puta merda. O maluco caiu deita. Opa! Falta, hein? Falta, hein? Bateu no carro. Ali, abriu sua anta. Ih! Nossa! Nossa, mano. Olha aí. Olha o Chico Cavani da casquinha, mano. Eu acho que o Cavani tá mais ativo ainda, assim, joga mais que o Suárez. Qual cidade deles aí? Nossa! Isso o cara tá ligado, mano. Nossa, mas passou muito perto, mano. Vacilão. Tá machucado? Tá do dói, Rásco? Tá do dói? Ele tá machucadinho. Tira aqui, mano. Caralho! Só quero uma trave. Mano, eu chuto... Mano, é o Valverde, caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Que chutaço, mano. Tô as bolas na trave do Uruguai, hein? Você viu que... Ah, o que que era? O bruxãozinho, cara. Queria aparecer agora. Que tipo de mozoleira, assim. Ai, tá... Nossa, mano. Nossa, mano. Coreia. Agora ficou bom o jogo, hein? Aos 90 minutos o jogo ficou bom. Ataca! O jogo. O jogo terrível, hein? Zero a zero. Coreia e Uruguai. Rê, o que que você achou do jogo? Ah, eu queria que alguém ganhasse. Não é tanto o Uruguai quanto a Coreia. Seria legal. Mas vamos ver quem vai classificar. O Uruguai tá perigando não classificar. Faltou colocar o Arrasca. Eu acho que ele deve estar machucado. Porque, né? Não é possível. Uruguai. Só chutão pra frente, Uruguai. Que jogo feio, mano. Jogo feio. Zero a zero. Não sai nem um golzinho. Então a gente... E a Coreia. Deixa o seu like, caralho. É bem. Foi bem a Coreia. Deixa o seu like. Se inscreva. Segue a gente lá no Instagram. E segue a gente lá na Dali também. O link tá aqui na descrição. Pra você assistir as transmissões ao vivo pela Dali. E vamos aqui, ó. Vai Brasil, caralho. Até que a pouco é Brasil. É Brasil. É Brasil.